Adolescentes e jovens, uma base segura no desenvolvimento moral, espiritual e um nazer saudável também tem servido a comunidade valiense de diversas formas, incluindo o aspecto social, a arrecadação e entrega de dezenas de cestas básicas e mais de 10 mil peças de roupas entre 2007 e 2008. Agradecemos a Deus e a todos que apoiaram e continuam apoiando o Clube de Desdravadores em nossa cidade. Em especial, os agradecimentos do clube ao prefeito Ronaldo Moutinho de Santos, que nunca mediu esforços para ajudar o Clube Desdravadores. Vamos receber e vamos aplaudir o Clube Desdravadores de Pernambuco. Alegria, alegria! Opa! Alegria, alegria! Opa! Quem são vocês? Desdravadores outra vez! Não escutei! Desdravadores outra vez! Quem escuta? Desdravadores a raza! Alegria, alegria! Opa! 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 Desdravadores outra vez! Desdravadores outra vez! Desdravadores a raza! Alegria! Opa! Ficou! Ficou! Bude! Não te enquadranei! Boa! 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.